Oi, eu sou o Calvin, tudo bom? Como é que está o pessoal do Sertinho? Bem, hoje vamos fazer uma recita bem simples, bem famosa, conhecida mundialmente, chamada Estrolonof. No meu caso, foi a Estrolonof de frango, mas pode fazer de carne, camarão, etc. É uma recita bem simples, e vamos começar utilizando uma panela bem quente com óleo de superferência, pode ser azeite, pode ser óleo de burro, colocamos uma cebola média cortada, bem quadradinhos, bem pequenininhos, colocamos também um dentinho de alho, vamos deixar elas dourando um pouquinho, e colocamos meia colher de sopa de purê de tomate. Após os sabores se misturarem, colocamos agora o frango, o frango, ele está preparado com sal e pimenta, e um pouquinho de limão, certo? Eu deixo ele descansando, porque só o limão dá um gosto legal na carne. Após o primeiro momento, ao misturar o frango, deixamos que ele fique dourado, que ele comece a pegar cor, fique mais branco. Quando ele estiver todo selado, e começar a soltar a água, você espera essa água sair um pouquinho, e coloca uma lata de tomate pelado. Deixamos essa mistura ferver, depois disso colocamos uma colher de sopa de shoyu, e uma colher de sopa de molho inglês, e mais uma vez, esperamos que essa mistura ferma. Depois disso daí, vamos provar. No meu caso, eu coloquei um pouco mais de sal, e lembre-se, no final, vai creme de leite, então não se preocupe se tiver um pouco salgado, que no final o creme de leite vai dar uma cortada de sabores, vai deixar tudo um pouco mais suave. Para terminar essa receita, desligamos o fogo, acrescentamos 100g de creme de leite, e meia colher de sopa de moçada de joão. Lembrando que essa moçada de joão é a gosto, e é opcional também. Se você quiser ir lá um pouquinho mais, pode ir lá um pouquinho mais, mas lembre-se que ela é muito forte. Depois daí, misturamos um pouquinho mais de sal e pimenta, e está pronto, está finalizado. É um prato bem simples, de poucos, poucos, poucos passos, e fica pronto em 15, 20 minutos. Para acompanhar, você pode escolher arroz, massas, e no meu caso, somente batata palha, porque esse molho está maravilhoso. Bem, vamos agora na hora mais esperada, o cheiro aqui está maravilhoso. Coloquei aqui umas folhazinhas de mojericão, só para dar uma graça, ficar bonito na foto. E vamos provar agora. Como eu falei, não sei se eu não comendo com batata palha, mas pode comer com macarrão, com arroz, etc. Vamos só, vamos pegar só um pouquinho do frango. E mistura aqui a batatinha no molho. Maravilhoso, é um tato de joão, como eu falei, então estou aqui. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam fazendo as receitas. E comente aqui embaixo para saber o que você está gostando, o que você não está gostando, que receita você quer ver que eu faça, que receita você sempre quis aprender. E lembre-se, curta, compartilhe, chama os amigos para assistir, se inscreva se não for inscrito, deixe seu gostei aqui, deixe seu comentário ali embaixo, tá bom? Um grande abraço, um beijo. E aí? Um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço,